Música Bora conversar aqui, sério agora Último rachão do ano Individual Inédito O que tu acha? Eu acho que a iniciativa foi bacana Porque o povo só vai de trio de dupla É hora de mostrar realmente Quem é quem O nego já está preparando Chegando Coisa que eles não fazem Quando é na corrida de trio Vai ficar aquecendo Quando é de trio o cara nem treina Aqui não, já está aquecendo Porque se sobrar sozinho é um desespero E tem nego forte aí, não tem Roberto? Olha lá Olha mais Olha aí Diz que tem um menino aí diferente aí agora Andador Gustavo Flores Não, é o outro O David? O David Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Este amarelo ali? Este amarelo Você ganhou o tal do David? Está falado, hein, tio? Está nada Todo dia Laranjalzão subindo Na alta Ele é aquele outro lá Eles pensam que está escondido Está nada, viu, tio? Eu vou começar a gravar esses negócios aí Fica aguentar vocês Aí, ó Vem cá, Roberto Aí Vocês ficam treinando escondidos Seis horas da manhã Aí quando vão andar com os caras Foda Surpreende Os caras falam assim Uai, quem é, moço? Não, é os caras lá do tio Delano E aí? Vai fazer força aí, meu cara? Ô, meu brother Vamos tentar Dá pódio hoje? Tem o quê? Dá pódio? Tem que dar, né? Vai ter uns 10, não vai, Roberto? 20 Vai ter 20? É 10 de elite 5 de master E 5 de... Vai ou não vai? Vai assistindo Estou esperando O cabão Ele se fez de pôr com o Léo Full Ah, é? Estou na cola dele Não conheço o caminhão É certo É porque o pobre A questão dele é andar na frente, né? Se ele andasse atrás Ele precisava Conhecer o caminhão Mas como é andar na frente Agora, cadê o... Olha lá o pé Pepe Pepe nunca participou de uma Sempre no apoio Véi Você tem certeza disso? Filma a sapatilha dele Filma a sapatilha dele Filma a sapatilha dele Nunca foi usada Pepe Vai estrear a sapatilha hoje, Pepe? Filma a sapatilha do Pepe Nunca... Terceira vez Terceira vez Pepe Estava arrumado Você está indo porque o Pio falou para você ir Mas você não quer ir O Fernando também Eu falei, rapaz Eu vou ter que ir Rapaz É isso aí Vamos lá fazer força Agora Agora eu quero mostrar para vocês O negócio interessante Esse cara aí, galera? Direto do campo para a cidade Manda aí Manda aí a taguagem que tu fez aí Do campo para a cidade Eu agora Eu sou... Se liga, se liga Aí, ó Do campo Para a cidade Só está faltando o shape Não, o shape Não, está quase chegando Está chegando Comprou também? Da Shopee? Comprou da Shopee o shape? Ah, tu tem aquele Aquela que você veste assim Aquela, aquela... Ah, estou ligado Aí sim Tem uma cinta agora Que o povo põe uma cinta E fica apertando Ah, sei O cara que aperta aqui Quem usa muito isso é mulher Chegando uma comitiva grande aí agora Oi, bom dia Bom dia, bom dia Ó Osvaldino aí Dando o ar da graça Bom dia Ó o véi E aí? Bom dia, tudo bom? Vai aqui, de hoje? Dá pó de hoje, pai? Sem Deus Sem dúvida, hoje o negócio Tá sempre Tem que estar esquisito Vamos terminar a peleira Quer mandar um recadinho para alguém? Vamos pelo menos Vamos Bora ver o melhor da Shopee Ei O meu sonho era correr com a beia Contra a beia Uma beira frouxa, pô Você quer mandar um recadinho para alguém Da corrida, não? Não, não Não tem recadinho, não Não, não Eu não vou colocar na edição, não Não, cara Aí, ó Quem veio? Cadê Adão, véi? Adão já passou Já tá aí também? Já tá chegando a britadão Ele tá meio sumido O laranjinho ali Já tá chegando a britadão Aí lá, ó Ó o Nedino aí Rapaz Roberto Se você disser Tá gravando, cuidado Você vai falar, viu? Ah, quase Melhor dizer não Melhor dizer não Tá fazendo as obras de arte aí Pedrive Não acredito que ele se entregou na vida para a igreja Não Vamos descrever Cadê o pendrive? Vamos lá Eu falei pra ele Essa tatuagem Vamos descrever aqui Vamos descrever Vem cá, vem cá O pendrive Vem cá Vem cá Vem cá, vamos ver aí Vamos ver aí Vem cá, vem cá Vamo... Vamo ler a tatuagem dele aqui Vem cá Vamo ler a tatuagem Vem cá Vamo ler a tatuagem Aqui, ó Aqui, ó Tá desorientado Desorientado Aqui, ele e os meninos Que é um diamante E a mulher de hoje Qualquer coisa Nem de bicicleta É de landa Nem de uma bike Ou fizer uma tatuagem Isso aqui era uma relação antiga Que tinha da outra vez Só rolar Não tem uma foto não 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 Esse cara é foda, velho Ó Cadê? Ó, caralho Esse homem tem que ser estudado Hoje tem 40 minutos que eu tô aqui O pio tá chegando de aquecimento agora, hein Ah, vai aí Já deve ter subido lá umas 15 vezes, viu Que da hora que ele descer Ele tá subindo agora Baixão vai de speed hoje, ó Tá dando Tá dando Batimento já tá enquanto eu... 5 e 10 Aqui o batimento é baixo, filho Agora vai olhar ali Chega aí Tá controlado, velho Tá Vem cá dela e o outro lá 160 Vem cá, Wader, vem cá Chega aí, rapidão Eita, galera E aí, danzelha Chegou minha dupla Aí, pronto Minha dupla aqui, ó Chegou minha dupla Cadê? Abaixou, abaixou Abaixou Que é individual nessa trilha aqui, ó Essa hoje E você já viu que tem uma esfera aí, né, velho Hoje a parada tá mais difícil, né, velho Tem uns caras bons aí, mas... Você sabe que Pipi não importa não, né Pipi vai pra cima, mano Eu vou amassar Eu vou amassar essa porra de novo Vamos lá cima, caralho Batata Manda um recadinho aí Quer mandar um recadinho pra alguém? Rapaz, hoje é tiro de porrada e bomba daquele jeito Não rega pra ninguém não, filho Dê o que der Faca nos dentes Hoje é sozinho, viu, bebê? Quem quiser acompanhar, vá na roda Quem quiser ir Quem não quiser cair Quem quiser cair, que se deite, meu amigo E o portão? Quinze dias Não, deu treze, pô O bicho não gastou quinze pra montar a bike Aí, ó Tá quase, tá quase Daqui mais dois meses É sério isso, mano? Daqui dois meses, mentira Rachão, último do ano Vai ser só um giri Vai com armação nas pernas e tudo Às vezes fica mais forte Se ganhar Foi por causa dos ferros aí É, porque tem mais vatos aí, viu Tem mais, tem mais Tem mais vatos E aí, Dalton, como é que tá a perna? Tá boa? Tá boa Recuperação? Caminhando bem? Daqui dois meses já tiro Fica livre desse trem Graças a Deus, né, velho? Se pudesse continuar andando Bora aí, devagar Tá aí de volta, viu, gente Dalton aí, ó Valeu Levou uma quedinha aí Fazer um remédio, mas tá tudo certo agora, ó Tá quase Vamos embora Valeu Ô, Kido, eu achei que tu ia de speed, pô Eu pensei que tu ia de speed Tá bonitão Meia branca, bicho Vai voltar bonito da trilha, viu Vai voltar bonito da trilha, viu Se não quiser cair Que se deite, parceiro A gente vai estralar Filmar bem aqui a cara dos meliantes Pra ver como é que vai estar depois Eita, meu Deus Olha o beicinho aí, beicinho A resposta é hoje, né? Quem sabe? Vai que acontece Hoje é um grande dia Eita Aí, ó Hoje é o dia Quem é quem, hein? Quem é quem? Vamos descobrir Quem vai estar entre os dez Ou entre os cinco primeiro Quem será que vai ser, hein? Tem umas pérola aí Ó Brás, dez tias, brau É, vamos tentar, né? Vamos tentar Olha aí, ó Quem vai estar entre os dez, hein? Vamos ver a cara do peão aí, ó Serginho E aí? Vai ou não vai? Eu vim pela Coca-Cola Pela Coca? Você tá destacado Sei o que que tá acontecendo com o senhor Eu não vejo o senhor mais na Na quatrocentos e trinta Meu pensamento é só O que que eu tô fazendo aqui sem treino, velho Lá dentro da palmeirinha Eu vou saber o que que eu tô fazendo É Não, aqui, ó Vim aqui, já Vim aqui Já aqui Vim muito longe, não Verdade Tiagão aí Rapaz, o Tiago tá numa Nave que eu vou falar pra você, viu Tá faltando só o piloto Se ele tiver pedalando Tanto que você é bicicleta É até bonita Faltando só o piloto, não tá não? Só faltou ele ser verdinho Ah, pá Verdinho? É, alienígena Exi, mano Tem uma cobra no caminho aqui Então, é Mostra ali, ó É perto Cuidado pra nós acertar Não freia Não creche desse aqui, velho Não No mesmo fim, pode frear Se frear, a linha atrás eu acerto Eu vou andar com cuidado aí Porque das outras vezes Foi bem perigoso aqui, assim Essa saída E todo mundo tá forte Todo mundo vai botar tudo assim Então Não adianta querer extrapolar Se ajudar Nem viam Obrigado pela conversa O pessoal tá fazendo a oração deles De todo dia, né Toda vez que tem uma corrida Eles fazem uma oração Hoje eu tô mais distante Um pouco Porque eu vou filmar eles Aqui depois Do Já É isso aí, gente Acompanha aí Esse rachão Do ano É o último É um dos mais esperados Porque ele é individual Essa galera sempre correu De trio Ou de dupla Hoje não Hoje é cada um por si Então o negócio vai ficar Muito mais disputado Tem uma rivalidadezinha Deles ali, sabe Mas é sadia Não tem Algo que vai gerar Conflito depois não Mas rola uma Uma disputazinha deles Ali, interna ali E hoje eles vão tirar Essa diferença Eu vou tentar acompanhar eles A maior parte do trajeto Mas vai dar uma separada Ó, largou 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 Rapaz Vai ter uma largada Das meninas também Teve algumas meninas Que também vão correr E elas Vai fazer a largada Delas ali agora Largou as meninas Quatro meninas Tem duas delas ali Que eu sei que é muito forte Essa que vai passar Em primeiro lugar aí Na frente Acho que o nome dela É Jéssica Ela é forte Eu gravei ela Outras vezes Numa corrida Ela é bem forte Essa que está Atrás dela também Aí, ó Vixe Lá vem um retardatário ali Largou depois É isso aí, tio O tom Aqui Começa a separar um pouquinho A galera Viu O pedinho aqui É bem pesado Pode ver que já tem Nego espalhado aí Quem está por aqui Seu tio Dá alto Olha o pé O que é que tu está fazendo aqui Veio Sofrendo E aí, meu rei Como é que está? Sofrido pra caralho Pesado, hein? A legada ali é meia Descombulgada, né? Galerada é bruta Tá maluco É isso aí Boa sorte Logo por aqui Não, senhor Pode não Pode não Pode não Pode não Pode não Apareceu por aqui Deu ar da graça Vem fazer força Logo na corrida Mais pesada, velho Você não tem juiz mesmo, não Tem, não Limpar as mulheres do coração Tá Vai limpar, viu Doutor, hoje está sem a mulher Ele anda bem quando ele está com a mulher Sem a mulher ele não anda muito bem, não Pulou, pô Curou o pneu? Pulou o pulão Curou o pulão? Pulão Viu Deu ruim Ele está aí atrás do prejuízo, né? Ele está bem forte E aí, Carreta? E aí Está firme? Está quase Está quase Olha o Bilade Bilade Corrente Caiu Caiu, velho Sobrei, velho Para pegar Para pegar, vai Mas dá para buscar ainda, né? Dá para buscar, velho Vamos embora O apoio de VIP Automóveis Bora Olha o Moreira aí Klebinho meio sumido Ele aparece do nada Aí vem com uma magrela, olha É nóis Fica forte de novo De novo, não Fica forte, né? Já foi, já foi Não, você é forte, pô Quem está aqui na frente? É o Cleit? É o Xará E aí, Xará? Xará Como é que está aí, Xará? O que é que tu vem fazer aqui, bicho? Brincar, né? Só brincar Passear Bora ou bora? É isso aí Pode perder um evento desse, não Tchau Corrente caindo E hoje teve corrente demais, bicho Um monte Olha o Kida aí, ó Vai ou não vai, Kida? Não vai Os caras estão despachando, porra E aí? Trouxe o Sazon? Trouxe não Lanchonete feitiço Aê, ó Bora E aí, pai? Tá difícil aí, mano? Tá difícil? Tá difícil? Tranquilo Tá tranquilo? Tá passando a efeito da raiva aqui de ontem Tu é doido Olha o Sajin Olha o Sajin Bora, pela coca Olha aí, o Sajin está pela coca Olha ele aí, ó Não bebe água não para não perder o salvo Bora, Dudu Bora, Dudu Bora O favorito está aqui, ó Bora, bora Esse aí, ó É só lançar uma raiva que eu quero ver ele ficar para trás Eu acho que o camelback está pingando aí, tá, não? Ou é tu mesmo? É eu Não bebe água para não perder o sal, hein? Mas, campeão aí, bora, bora, bora Bensinho E aí, tio? Tá bom Fala, Israel Fala Essa aqui é uma das nossas pérolas Cara, quem tem que ser estudado, viu? Vamos aí, colega Pedalino Fala, Israel Fala, Israel Fala, Israel Fala, Israel Fala, Israel Esse é o meu diferenciado, viu, gente? Quem acompanha ele na rede social Vamos, é bruto Essa turma que está aqui São os possíveis Primeiros colocados no rachão Muita coisa pode mudar, né? Mas pode quebrar O cara pode quebrar também Mas por aqui Estão os possíveis primeiros colocados Então os estrategistas aí Deu mole prau Tem mais uns aqui Olha o Neizão aí Neizão é uma parra Pegou a dica dos aleitos do fã Velho Xuxa Deixa de bravador Aí corta o Brasil de fora a fora Quem dá conta do nome desse? Ah, primeiro Aqui o Fiozeiro Apoio Fios Norte Vamos estar na ponta Eu falei que aqui Estão os possíveis primeiros colocados no rachão, hein? Muita coisa pode mudar Mas eles estão por aqui, viu? Aí Quem nega ali na frente Vamos ver quem está lá na frente Lá Pessoal Esse cara aqui, ó Descobriram ele esses dias Apareceu o nome dele no pelotão Diz que o homem conversa subindo o cafezal Tranquilo Claro E ele não parece tão ruim, não Véi Vem suando Não está cansado É o David, né? Onde é o meu brother? Vamos cacete O homem é bom, né? A outra aí Alienígena Aqui tem um frasteiro Ele não é da cidade Ué Conhecei ele agora Olha meu brother Olha essa valentinha toda assim pra outra Vou dar o primeiro lugar, né? Bailando Está de onde? Sobradinho Sobradinho 59 É O Adreno Sobradinho Está na frente Na primeira galera atrás dele Quem vai na frente Olha lá para o Laceres Vai lá para o Laceres Vamos pensar com ele Valeu, bai Esse aqui Pelo menos velho Vai ser o primeiro colocado Depois da corrida Para dar certo Os caras tem que cruzar Muita coisa pode acontecer, né? Tem que cruzar Está longe Da galera O Adreno Sobradinho Está na sua cola O primeiro lugar é você Lá vem a galera Eu andei para caramba Para chegar Para ficar mais distante deles E a galera E a galera já está aqui, velho Caralho Esses caras estão andando muito Bicho Laceres Bem que tu falou Olha a galera Bem aí, bicho Tá com esse cara aí Pega pra mim Tá O cara fica fora Tá bom Caralho Os caras vieram buscar mesmo, bicho Bicho Vocês estão andando demais, velho Véi, vocês não estão entendendo O tanto que eu andei na moto Na frente Para vir para cá Fazer umas imagens deles Eu ia até fazer um take antes aqui Conversando com vocês Mas não deu Os caras já buscaram Já estão buscando o Laceres Já vem outro pelotão aqui, ó Caraca, bicho Meu irmão Cara, estão andando pra caralho Eu estou gravando Ainda bem Por isso que eu não estava gravando Tem hora que eu esqueço Não fico sem gravar, bicho Caralho Agora eu fiquei de cara, velho Agora eu fiquei de cara, mano Vou pegar a garrafinha do Laceres Sim, sim Falou Valeu Vou entregar para ele Bicho, tu é doido Os caras estão andando demais, velho Rapaziada Olha a galera aqui, bicho Vocês viram aquela hora Que eu falei com o Laceres Estava longe dos caras Falei, Laceres Ele tem muita corrida E olha aí, velho Os caras estão juntos Com o cara já, velho E eu andei de moto Foi muito tempo Para afastar deles Quando eu virei para trás Os caras estavam atrás de mim Falei, não, não tem lógico não São os alienígenas E o tempo favoreceu Dublado Temperatura só Só a delícia Tradicional Corrida da Palmeirinha Rachão do pelotão Do fio E falando em fio Olha ele bem aí Velho foguinho Velho chute Os alienígenas aí da estrada Aqui dentro da Palmeirinha Os trajetos aqui A estrada está boa Viu? Deram uma patrulada aqui Jogaram uns cascalhos ali Uns negócios ali Ficou boa a estrada Era bem acidentado Esse trajeto aqui Acompanhando aqui O Thiago O Thiago O Thiago não Vamos sair O Thiago A galera Deu uma espatifada Tem uns dois pelotões Juntos ali A disputa vai ser Bem acirrada No final lá O deslacerse Tem muita corrida ainda Bora, Cerdão Bora, bora Eu hoje Eu nem ia acompanhar Os caras na corrida Sabe? Na trilha Mas o negócio Está tão emocionante Que eu tenho que estar aqui De pé Para ver Mais um pelotão Esse aqui Provavelmente Está atrás Do pelotão principal Tem Natanael Fredolino Pio Dudu E o outro menino Que eu esqueci o nome dele agora O Anderson Pode ser Pode ser Pode ser Aqui atrás do bem Pelotão da frente Deu uma espatifada De novo De novo Vai ter não, pai Olha o Ronaldo aí O Ronaldo não está na ponta aí Para os caras, velho Os caras que a gente não vê sempre Mas quando eles aparecem Aparecem surpreendendo todo mundo Olha o David Que vem ali na frente Para o foguinho Cai o foguinho Tranquilo aí Foguinho Tá foda Tá foda Tá foda Moleque é bom, né Rapaz Passada do David É uma passada diferente Ele não está fazendo muita força não O que você acha que está acontecendo? O que que é que tu botou nas rodas dessa bica aí, David? Suara Rapaz Tem um negócio aí diferente aí, viu Tá rodando de 48, né 36 Vamos aí, ó Nem suar não suou direito ainda Pô, é E ele conversa E ele conversa Os outros caras ali atrás Eu vou falar com os caras Os caras só olham Não dá para falar, não Tem que bater um papo Que é para chegar melhor Aí, ele conversando, ó É, não E ele está na ponta, viu Tem só uns três na frente dele aqui, ó É É isso aí, bora, bora Bora Aqui a gente está com os três primeiros colocados Prestem atenção nesse trio Esse que está no meio é o Xuxa Lá no começo, lá na metade do vídeo Quando eles estavam subindo ainda A subida do Cafezal Eu gravei e ele estava num pelotão Que estava atrás do Lacelles e muito E eles acabaram alcançando o Lacelles No decorrer do trajeto Lacelles, bem que tu falou Falei que os caras iam pegar Olha a galera, bem aí, bicho Eles se juntaram Todo o pelotão E depois eles destacaram novamente E agora ele já está junto Com esse pelotão Esse grupo aí Provavelmente vai seguir Até o final junto Então assim A corrida Ela começa de um jeito Mas ela vai se desenhando De outras formas E às vezes No final Surpreende Você pode perceber Que o Xuxa Que estava bem atrás Ele acompanhou E seguiu Provavelmente vai seguir Até o final Com esses outros Dois competidores E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O professor está aí que está nas asas. Até... Pega mais não. Vamos lá. 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 A gente está fazendo a ponte aqui, velho. E agora? Tem um desvio, né? Tem um desvio bem... E aí, vai. Chegando no desvio, velho. Não para não, velho. Não para não, velho. Rapazera dando um apoio aí agora. Tem um desvio, velho. Eu não tem um desvio, eu não tem coragem. E agora no tempo, velho. E agora é o tempo, velho. A gente está lá atrás, velho. A gente está lá atrás, velho. Seguro, eu não tem um desvio, velho. Eu não tem um desvio, velho. Eu não tem um desvio. Eu não tem um desvio, velho. Eu não tem um desvio. Eu não tem um desvio. Eu não tem um desvio. E aí, Dan. Está tranquilo, velho. Suado. Olha lá, ó. É. Os caras estão andando igual o Macky CG. É isso aí. Bora lá. A impressão aí do Sobradinho. Moleque é bom, velho. Olha o Xuxa. A gente está em segundo. Marcelo está logo ali na frente. Esse momento agora é o momento decisivo para eles, hein. Batendo a puta. Olha o baile aqui desse jeito. É isso aí. 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 Carro. A Bete é aquele, né? A gente está recuperando na frente. Carro. 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 Esse aí é o primeiro colocado, viu, gente? Tá se desenhando o bode. Concentrado. Esse momento agora é decisivo. Primeiro colocado chegando aí, Lacelles e Elias, como eu falei, pode já estar definido bem ali atrás. Primeiro colocado, velho Xuxa. O Xuxa? É. Segundo colocado, Xuxa. Olha o Xuxa aí, galera. Ali, Elíge, nas as estradas. Aê! Terceiro é o André de Sobradinho. Parabéns, galera. Valeu. Ou, agora o segundo vai ser pancado. Vai, não vai? Tem duas rixas lá. E quem é? Pipi e Beicinho. Eita. Falei, Beicinho, tá na sua mão, é a hora da revancha. É a hora da humilhação. É a hora da humilhação. O que é que eu te falei? Tem muita corrida, mas... Não, eu que falei. Você falou, não pega mais. Eu falei, para eu ganhar, eles têm que pegar. Até a palmeirinha. Pegou e deu. Olha lá o começo do vídeo. Você filmou a placa da CG deles? Eu precisava que ele botasse os caras para me pegar. É incrível. Cara, mas foi massa, velho. Aquela hora que eu te filmei, eu fui para a parada e falei assim, eu vou dar uma esticada para me filmar eles depois. Quando eu olhei para trás, você já vinha, velho. Aquele trecho lá era muito rápido. Caraca, bicho. Bora. Rapaz, o Pio botou na frente mesmo, olha. Pila da puta, velho. Dudu do posto. Bora, Natan. Bora, Natan. Fala, moleque. Olha o Fredolino, o Anderson. Olha o David, Bruno Bryan. Ei, David. Olha o Danilo. Outra disputa ali. Bilader, Ceará. Bilader vai e botou na frente. A senhora vai cair no chão agora, cheio de câmera. Olha o Enedino chegando aí. Sai, filha. Dumei, sai. Dumei. Outro saí chegando aí. Outro saí, Ricardo e Raimundo. Olha o Kido aí, ó. Saiu branquinho e chegou marrom. Serginho. Rafael Moreira. Rafael Moreira. Mas o nome dele, ele não tá numa corrida não, tá? Clebinho, Renatinho e o Tom. E aí, Tom? Deu bom, pai? Mandou. Olha o Juracir chegando aí. Isso aí, Juliá. Isso aí, Juliá. Altinho aí, ó. Também na barriga dele. Tem que dar uma grada, né, pai? Não trouxe a televisão, pô, olha lá. Olha a dupla dinâmica aí, ó. Viu? 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 Chegou a segunda dupla. Chegou a segunda dupla. Chegou. Chegou a segunda dupla. Chegou. フライ. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.